Me fez de bobo e me esnovou Meu nome da sua agenda rabiscou O teu escravo voltei atrás E decidi que por amor não só no mar Eu vou sair, eu vou zoar Eu vou voltar pra onde é o meu lugar Vou pra balada, não fica louca E o que eu mais quero agora é beijar na boca Eu vou voltar pra sacanagem pra te esquecer Eu vou beijar de boca em boca e nem lembra você E não me diga o que fazer E paga pra ver Eu vou voltar pra sacanagem pra te esquecer Eu vou beijar de boca em boca e nem lembra você E não me diga o que fazer Paga pra ver Me fez de bobo e me esnovou O meu nome da sua agenda rabiscou O seu escravo voltei atrás E decidi que por amor não só no mar Eu vou sair, eu vou zoar Eu vou voltar pra onde é o meu lugar Vou pra balada, não fica louca E o que eu mais quero agora é beijar na boca Eu vou voltar pra sacanagem pra te esquecer Eu vou beijar de boca em boca e nem lembra você E não me diga o que fazer E não me diga o que fazer Paga pra ver Eu vou voltar pra sacanagem pra te esquecer Eu vou beijar de boca em boca e nem lembra você E não me diga o que fazer Paga pra ver Eu vou voltar pra sacanagem pra te esquecer Eu vou beijar de boca em boca e nem lembra você E não me diga o que fazer Paga pra ver Eu vou voltar pra sacanagem pra te esquecer Eu vou beijar de boca e nem lembra você E não me diga o que fazer Paga pra ver Oh 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 Obrigado.